Lídio chegou agora, tentando punho, a bola fica pelo alto, tentou o Cássio, tentou jogar para dentro de área, vai tentando buscar aqui o Alex, tem o Edinho na paquera, melhor para o Alex, aparece o Pingoto, ou melhor, é no Pituca, conseguiu fazer o corte parcial, recuperou o Cássio, arriscou o foguete, vai dentro! recuperou o Cássio, arriscou o foguete, vai dentro! O Fusão, olha o difusão aí gente! O Fusão, olha o centenário, e o Cássio, o Cássio, a pintura no meio dela, soltou a perna direita, bola no lado direito do papel, que nada pode fazer, lindo chute, lindo gol, me conta, me conta, meu caro Neil, a pintura do gol do Cássio, me conta Neil!